Muito bem, nesse último final de semana, mais preciso, neste domingo, aqui na Associação da Polícia Civil Aspocic, a TV Meridional Band esteve realizando a sua confraternização. Funcionários, amigos, estiveram presentes, passando momentos de alegria. Conversar aqui com o Márcio, que está aqui bem próximo. Márcio, momento agradável para toda a família, inclusive para a TV Band. Com certeza, né? Foi um grande prazer a gente reunir todos os funcionários, né? Para a gente ter um momento de distração, porque o nosso dia a dia é corrido, então a gente trabalha muito, a TV não para, a gente está sempre correndo atrás de matéria, de notícia, trazendo para o povo o que acontece em Cacoal, então tem um certo momento que a gente tem que dar uma parada, né? Distrair com os funcionários, né? Para a gente se divertir um pouco, mas foi bacana. Muito bem, está aí o Márcio aqui conosco. Chega para cá, Carlos Eduardo. Vem aqui, Carlos Eduardo, rapidamente o nosso apresentador. Qual balanço você faz dessa confraternização bacana, né? Pessoas reunidas aqui. É um evento muito bacana, importante, porque demonstra a união da equipe Band, né? Um amigo secreto, uma confraternização organizada pela direção. E, como diz, isso é o sinônimo do que é a Band hoje. A união, a amizade e a família Band. Muito bem, está aí o Carlos Eduardo. Olha só, vamos adentrar aqui, Wevton, e mostrar o presente que foi dado aqui para uma certa pessoa. E aí tiveram muito trabalho para retirar toda essa bagunça aqui. Anderson, bacana essa confraternização. A Mônica ali ficou com muito trabalho. Muito bom essa confraternização, né? Você está vendo como é que eu tenho que trabalhar aqui agora para limpar aqui, está vendo? Mas é legal, faz parte da nossa vida, né? A gente tem que trabalhar e assim, em prol de vocês aí, eu acho que foi bom, acho que todo mundo gostou. E eu espero que o próximo ano ainda seja melhor, ainda se Deus quiser, vamos fazer uma festa ainda para vocês aqui.